Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pegar as tuas coisas e ver morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu suei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Puxa papai Isso é maior que os navais Falando de amor Em nome da Nucleu 55 Nino nos teclados É sentimento Pegar as tuas coisas e ver morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu suei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a linha no saco Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a linha no saco Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Sem direito a pagar fiança E eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a linha no saco Com seu nome cravado Puxa papai Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Olha o solinho Que mexe com o nosso corpo Balança, balança Só é Marquinhos na voz falando de amor Chama! Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Traz cachaça aqui pra mesa Eu não tenho dúvida Mas não sei o que que eu sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Canta o refrão aí vem Se é amor Puxa É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se isso tudo vai durar Eu não sei Oh, salinho Puxa, papai Isso é Marquinhos da Bahia Falando de amor Em nome da W555, viu? Por toda minha vida Por você procurei Eu me perdi de tudo Mas te encontrei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava no sonho Que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Pancada Pancada menino É o meu O meu guarda-roupa Tem sua gaveta No seu banheiro Já tem maquiagem E batom Adoro quando você Me abraça assustada Eu sou seu herói Matador de baratas E depois de tudo Depois de tudo A gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengalo e crochê Até o final Eu e você Bora Léo Ferreira Tá pro mano de leve aí né Puxa papai Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café croissant É sentimento É sentimento? Chama o boicinho Café tem que ser quente Chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher Pra não levar a fama de cu Não mudo Não mudo Não tem jeito Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Nem mando flores Com poemas de amor Puxa papai Puxa papai Eu cego E agora E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar O meu travesseiro Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre sonhei Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das três Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música 3 Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste em me dizer que é É Tô na sua lidando elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar E aí? Saiba que sempre tô aí Eu tô aí minha vida! Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Só quem sabe, canta aí! Que tal apostar a gente? Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar É sentimento? Chama o boyzinho Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes Amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Oh, pressão Pra tocar nos paredões Daús Daús da Zé Líquia E a gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade, como os dois viramos um Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Eu sou louco virado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo, amor eu te traí com a moça do espelho Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boado que eu te traio é verdadeiro, tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi, cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo, vai não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu venci do exclusivo, ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boado que eu te traio é verdadeiro, tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi, cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo, vai não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu venci do exclusivo, ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Moça boba Eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Quando me sinto só, te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, vou pro outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar, ao ver você chegando, qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras vão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Te vivo Sem marquinhos, não vai falando de amor Quando me sinto só, te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo Eu e você, minha vida Em questão de segundos, vou pro outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar, ao ver você chegando, qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras estão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo Tudo, 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 tudo que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras estão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo Tudo, tudo, tudo que eu preciso Te vivo Te vivo Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta Da nossa separação, amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, acordo, um rei de sangue azul Colo agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Arrocha bilus Arrocha bilus A melhor página de bilus É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Ah, 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 ah Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durma com o rei de sangue azul Colo agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Chegou a hora de tomar cachaça Depara a dose que é a hora de se bregar, viu? Um dia você vai lutar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu não há mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te exercício Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender que dessa vez é pra valer Vai, segue teu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Chama no solinho de novo Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Do amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender que dessa vez é pra valer Vai, segue teu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai, segue teu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amei Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Segue a sua vida Vai, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Se você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Tomara 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 Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Tomara Que ele nunca faça o que você me fez E ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vai, me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Tomara Que você tenha feito a escolha certa Tomara Tomara Que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vai, me deixe em paz Não me procure mais Deixa eu botar minha mesa aqui Traz a cachaça aí, produção Chegou a hora, viu? É cachaça, menino! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Meus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha E quando é pra jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso eu exijo explicação Se sou eu quem te incomoda Decida Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado É que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora Se vai embora Ou vai ficar comigo Você vai me respeitar Como marido Que desse jeito Eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez Você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Pra todos os caminhoneiros Que escutam o MN Sam Marquinhos na voz Falando de amor Puxa papai Pancada menino Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 Casou comigo Por isso eu exijo Explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado É que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou vai ficar comigo Você vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não tô aguentando Ei! Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você Precisa usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Eu fico pesado É cachaça, papai Você já sabe qual é Você já sabe qual é É só É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Você já tá em casa Não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque, água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal É na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca E te deixa louca E te deixa louca E te dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela bota fé Olhou Olhou, sorriu Me deu um beijo E foi embora Não vi mais a gata Não vi mais a gata Andei só pela noite Tudo bem E a vida continua Andei só pela noite Dansei Dansei a rocha Com os cachorros na rua Andei só pela noite A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso Um sorriso Um toque Um aperto de mão A gente sente É pra valer O corpo treme Toda voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos Não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar Num rádio Uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente É pra valer O corpo treme Toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Os olhos Não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar Num rádio Uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez Você ligou Dias depois Me procurou Com a voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita É casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Deu silêncio preso Na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Que eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Fugido E ouvindo A voz Ter se desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor Essa voz Essa voz Que chega devagar Pra perturbar E pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Que chega a devoçar O meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar Eu me vejo ganhar Sai se voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Eu sei Que eu Que eu Que eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos fugido E ouvido A voz Desse desconhecido O amor 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 Chegou a hora Chegou a hora da resenha, viu? Eu só quero ser feliz Com meu xodó, mamãe! Ei! Nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo Choro apaixonado Quando eu tô Do meu lado Não tem ela Que a minha atorgia Pristo Barra todo dia Minha felicidade É ela Ela é meu amor Me contestou Me dominou Te fez Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Fico que adiantou dia, peste, barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Tá tocar no paredão Semarquista vazio Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só